Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o primeiro dia da novena, a Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para nós colocarmos as intenções dos nossos corações para essa novena, pedindo para a Nossa Senhora levar as nossas intenções para o Seu Filho Jesus. Oração. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que de todos os que têm a vós recorrido, invocado vosso Santíssimo Nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado. Animado com esta confiança, a vós recorro, tomo-vos de hoje para sempre, por minha Mãe, minha Protetora, minha Consolação e Guia, minha Esperança e minha Luz na Hora da Morte. Assim, pois, Senhora, livrai-me de tudo o que posso ofender-vos e a vosso Filho, meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai este vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes da peste, da fome, da guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais, livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Reflexão Em princípios do século XVIII, lutas, por vezes sangrentas, agitavam os exploradores dos veios de ouro em Minas Gerais. Em março de 1717, embarcou em Lisboa, com destino ao Rio, Dom Pedro de Almeida e Portugal, Conde de Assumar, que vinha substituir Dom Brás Baltazar da Silveira, no governo da Capitania de São Paulo e Minas. Chegando ao Rio, em junho de 1717, o Conde de Assumar mostrou-se logo interessado em conhecer a situação da sua capitania. Seguiu, pois, em agosto, para São Paulo, sede do governo respectivo, do qual tomou posse aos 4 de setembro do mesmo ano. Em vista, porém, dos tumultos registrados em Minas, por motivo das Minas de Ouro, Dom Pedro de Almeida e Portugal, resolveu dirigir-se ao local das desordens. Partiu, portanto, de São Paulo, aos 25 ou 26 de setembro de 1717, deixando como substituto, nessa cidade, Manuel Bueno da Fonseca, oficial de grande patente. Após cerca de 17 dias de viagem, isto é, aos 11 ou 12 de outubro de 1717, chegava o Conde de Assumar, com sua comitiva, à região de Guaratinguetá. A Câmara da Vila notificou, então, aos pescadores que apresentassem todo peixe que pudessem haver para o dito governador. Entre muitos, foram pescar em suas canoas Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. E, principiando a lançar suas redes no porto de José Correia Leite, continuaram até o porto de Itaguaçu, distância bastante, sem tirar peixe algum, pois era época ruim para a pesca. E, lançando neste porto, João Alves, a sua rede, de rastro, tirou o corpo da senhora, sem cabeça, e, lançando mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça da mesma senhora, não se sabendo nunca quem ali a lançasse. No meio do rio Paraíba, encontrar o corpo de uma imagem já seria praticamente impossível. Encontrar o corpo da imagem e, em seguida, a cabeça foi um milagre, um sinal da graça que o Senhor preparou para o nosso país, a partir da presença da imagem de Nossa Senhora em nosso meio. Consagração Ó Maria Santíssima, que em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Amém. Muito bem, eu espero vocês amanhã para o segundo dia da novena, em honra à Nossa Senhora Aparecida. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, Deus lhes abençoe. Amém.